Ou acelera o coração Ou amanhece na minha cama Ou nem a vida esquece de deitar Ou fica pra sempre me ama Ou nem comece a me beijar Porque se eu te beijo Aí eu enlouqueço E se eu me conheço Eu vou me apaixonar Só que eu quero me queimar de novo nesse fogo Amor vagabundo É muito mais gostoso A gente apanha, sofre e logo esquece Meu coração tem o dom De amar quem não merece Só que eu quero me queimar de novo nesse fogo Amor vagabundo É muito mais gostoso A gente apanha, sofre e logo esquece Meu coração tem o dom De amar quem não merece Ou amanhece na minha cama Ou nem a vida esquece deitar Ou fica pra sempre me ama Ou nem comece a me beijar Porque se eu te beijo Aí eu enlouqueço E se eu me conheço E se eu me conheço Eu vou me apaixonar Só que eu quero me queimar de novo nesse fogo Amor vagabundo É muito mais gostoso A gente apanha, sofre e logo esquece Meu coração tem o dom De amar quem não merece Só que eu quero me queimar de novo nesse fogo Amor vagabundo É muito mais gostoso A gente apanha, sofre e logo esquece Meu coração tem o dom Só que eu quero me queimar de novo Amor vagabundo É muito mais gostoso A gente apanha, sofre e logo esquece Meu coração tem o dom De amar quem não merece Amor vagabundo